Aqui vem o Boom Shakalaka! Estatiline não tem uma tradução fiel para o português, se tiver vai ser algo muito grande para eu colocar no título do vídeo, por isso que eu estou usando então o termo original Statiline. Eu coloquei parte 1 no título do vídeo porque eu pretendo fazer mais vídeos com Statilines inacreditáveis. Existem infinitas estatísticas inacreditáveis, infinitas não, mas muitas na história da NBA para o bem e para o mal, então eu selecionei 10 para o vídeo de hoje, começando agora. Dennis Rodman, San Antonio Spurs, 45 minutos, 0.28 rebotes. Que Dennis Rodman é um reboteiro de elite, todos sabem, mas nesse jogo ele chegou no ápice do jogador de uma função só. Ele até tentou 5 arremessos, um deles de 3 pontos, nada. Foram 10 rebotes ofensivos e 18 rebotes defensivos em 45 minutos. O curioso é que no mês anterior a esse jogo, o Dennis Rodman conseguiu um jogo de 0 ponto e 24 rebotes e um jogo de 0 ponto e 25 rebotes seguidos. Acreditem ou não, tá aí um jogador que tinha uma função bem específica dentro do time dele. Richard Hamilton, Detroit Pistons, 14 pontos, 0 de 10 nos arremessos, 14 de 14 nos lances livres. Mesmo sendo os então campeões da NBA, os Pistons foram massacrados pelos Grizzlies. Richard Hamilton arremessou 10 bolas durante o jogo e não acertou nenhuma. Porém, nos lances livres, ele foi perfeito, 14 de 14. O surreal é que o Richard Hamilton foi o cestinha do Detroit Pistons no jogo, mesmo não tendo feito nenhuma cesta. O segundo melhor pontuador foi o Tayshaun Prince, com 13, e os 5 titulares dos Pistons somados no jogo só fizeram 11 cestas. Até hoje, o Richard Hamilton é o único jogador da história da NBA a ser o cestinha de seu time em uma partida sem acertar nenhum arremesso de quadra. Damian Lillard, Portland Trail Blazers, 5 pontos, 1 de 13 nos arremessos, 18 rebotes e 4 assistências. Damian Lillard chegou a dois extremos opostos nesse jogo. Bateu de longe a sua melhor marca de rebotes em um jogo, 18, sendo apenas 1 ofensivo e 17 defensivos. A sua segunda melhor marca na carreira são 11 rebotes. Já os 5 pontos marcados são a terceira pior marca da carreira de Lillard. Ele tem dois jogos em que ele marcou 4 pontos, aí já mais para o início da carreira. Nesse jogo dos 5 pontos e 18 rebotes, o Damian Lillard já era duas vezes All-Star, estava na sua terceira temporada e tinha uma média de 21 pontos por jogo. Will Chamberlain, Philadelphia 76ers, 44 minutos, 0 de 0 nos arremessos, 1 ponto, 18 rebotes e 13 assistências. Num double-double improvável, um dos maiores cestinhas da história da NBA fez apenas 1 ponto na partida de lance livre, obviamente. Ah, mas ele deve ter errado todos os arremessos. Pior que não, Will Chamberlain sequer tentou um arremesso de quadra nessa partida, 0 de 0. Ah, então ele já estava velho, era o final da carreira de Will Chamberlain na NBA? Não, nessa temporada ele teve 24,3 pontos por jogo em 16,8 tentativas de arremessos por partida. No jogo anterior a esse, ele arremessou 11 vezes e fez 19 pontos. No jogo posterior, ele arremessou 12 vezes e também fez 19 pontos. Nessa mesma temporada ele teve um jogo de 30, de 40 nos arremessos, marcando 68 pontos. Outro jogo de 20, de 23 nos arremessos, marcando 53 pontos. E ele foi o MVP dessa temporada, 67, 68. Eu não sei quais foram as circunstâncias que fizeram o Will Chamberlain não arremessar nenhuma bola nessa partida. Eu procurei na internet e não encontrei. Se vocês souberem, me digam. James Harden Houston Rockets, 36 pontos, 13 de 26 nos arremessos, 8 de 13 para 3 pontos, 2 de 2 nos lances livres. Exatamente, James Harden fez 36 pontos, mas apenas dois deles vieram de arremessos de lances livres. Estranho, não? Se serve de consolo, os dois lances livres de Harden vieram no melhor estilo James Harden. Ambos foram sexta e falta, um no arremesso de 3 pontos, gerando um ataque de 4 pontos, e outro no arremesso de 2 pontos, gerando um ataque de 3 pontos. Corey Maggetty, Milwaukee Bucks. 10 minutos, 17 pontos, 0 de 2 nos arremessos, 17 de 20 nos lances livres. Deu pra entender? Em 10 minutos em quadra ele conseguiu 20 lances livres. Eu não sei se foram 10 faltas de 2 ou se teve arremesso de 3 pontos, porque o jogo era de pré-temporada e não tem disponível o play-by-play. Todos os 17 pontos de Corey Maggetty vieram apenas de lances livres, isso em 10 minutos, justificando o seu apelido bad porn, né, que é pornografia ruim. Ele está sempre pontuando, mas você quer realmente assistir isso? Ray Allen, Boston Celtics, 42 minutos, 0 de 13 nos arremessos, 0 de 8 para 3 pontos, 2 pontos. Ray Allen foi tão mal nesse jogo que parece até erro de digitação, mas é isso mesmo. Os únicos 2 pontos vieram de lances livres, e qual era esse jogo? Simplesmente o jogo 3 das finais da NBA de 2010 contra o Los Angeles Lakers. O que torna tudo isso mais bizarro é que no jogo 2 das finais, um jogo antes desse, o Ray Allen tinha feito 8 bolas de 3 pontos e batido o recorde da história das finais da NBA, com 8 cestas de 3 pontos. Ele foi do céu ao inferno em apenas 2 dias. Roy Hibbert, Indiana Pacers, 18 minutos, 0 ponto, 0 rebote, 5 faltas. Tudo é bizarro nesse jogo, vale citar que o Roy Hibbert era um All-Star em 2014, o jogo era importantíssimo, era o primeiro jogo das semifinais da Conferência Leste, e ele conseguiu cometer 5 faltas antes de pegar sequer um rebote. Para quem não conhece o Roy Hibbert, ele foi duas vezes um All-Star, ele era um pivô de 7 pés e 2 polegadas, que dá mais ou menos 2 metros e 18 de altura. E aí vocês devem estar me perguntando, ah, mas de repente ele estava marcando um super pivô no time adversário, que fez ele cometer 5 faltas antes mesmo de pegar o primeiro rebote. O pivô adversário era o Martin Gortat. Shane Barrier, Miami Heat, 22 minutos, 3 pontos, 1 rebote, 1 assistência, 1 roubo de bola, plus minus, mais 42. Nos números cruz do boxscore, parecia que Shane Barrier tinha tido uma partida ruim, apenas 3 pontos e no máximo 1 nas outras estatísticas. Porém, nos 22 minutos que Barrier estava em quadra, o Heat venceu por uma diferença de 42 pontos. Isso significa que nesse blowout, quando Shane Barrier estava no banco, o Miami Heat perdeu por 5 pontos. O Barrier era um exemplo clássico de jogador que fazia muito mais do que os números estatísticos mostravam, e esse jogo foi um exemplo perfeito disso. Por fim, Russell Butler, Toronto Raptors, 0 minuto, 1 turnover. Russell Butler não jogou a partida de 12 de fevereiro de 2012 contra os Lakers, porém, conseguiu cometer um turnover. Como? Com 4.2 segundos para o término do jogo, e os Raptors perdendo por um ponto, Butler entrou para cobrar o lateral. Ele pensou, 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 hesitou, e estouraram os 5 segundos. Um turnover para Russell Butler. O técnico, então, o tirou do jogo. Como o cronômetro do jogo não andou, tecnicamente, o Russell Butler não entrou no jogo, não participou do jogo. Porém, ele cometeu um turnover. Vocês já pararam para pensar que um jogador pode ter turnovers infinitos em sua carreira sem sequer pisar em uma quadra da NBA? Está aí uma brecha no regulamento. Infelizmente, em 2018, o Russell Butler com a sua esposa ambos morreram em um acidente de carro, então esse vídeo fica em homenagem a Russell Butler, o jogador que conseguiu a proeza de cometer um erro, um turnover, sem sequer entrar no jogo. Valeu? Logo mais vem uma parte 2 aqui desse vídeo, com mais 10 jogos de statlines que vocês não vão acreditar. Quissá venha até uma parte 3, porque temos muitos exemplos aí na história da NBA. Grande abraço para todos vocês e nos vemos no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau. 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 Obrigado.